J.Có reúne em Brasília lideranças do Brasil, Colômbia, Estados Unidos e discute causas da pobreza e a busca por justiça social. A realidade que eu vivo, no caso da Amazônia, no estado do Amazonas, é uma situação que a gente, nesses últimos anos que a gente passou, muitas dificuldades pós-Covid. Uma realidade realmente, principalmente na área rural Ribeirinha, nas periferias, principalmente na cidade da capital de Manaus, uma realidade muito triste quando a gente fala das pessoas em situação de risco, pessoas realmente passando fome depois da pandemia. Então é com esse papel das pastorais sociais, da Caritas Arquidiocesana, da Igreja Católica que a gente tenta mudar a realidade dessas pessoas. Estou nesse encontro hoje, convidada pela irmã Neuza, para falar um pouco dessa realidade também e das escutas, no caso dos desafios da Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe, que aconteceu em 2021. E hoje estou aqui também, nesse encontro, para aprender e levar o que vai ser feito, uma esperança. Nós sempre falamos do Papa Francisco, de uma igreja em saída, misericordiosa, sempre em povo dos mais pobres. Então é essa busca, essa realidade que eu venho buscar para levar para o povo do meu estado do Amazonas. A espiritualidade da manhã abre espaço para as mulheres de diferentes realidades, que apresentam suas lutas e reivindicações. O que eu espero nesse encontro é a escuta do nosso grito, que é o grito da terra. É muito doloroso ver o nível do desmatamento que está acontecendo lá. E quem sofre mais desse desmatamento são os mais pobres, dando espaço mais para agronegócio, criação de gado, soja. E cada vez mais, os pobres estão deslocados para a periferia da cidade e lá não tem condição de vida para eles. Não tem como mais viver do seu jeito, como viviam antes. Então eu espero desse encontro também a possibilidade de incentivar mais essa consciência para mudança climática, para tomar mais cuidado e tocar o povo local, incentivar neles a capacidade de lutar, de cuidar da casa comum. Está sendo um momento super importante de a gente trabalhar as questões sociais, da qual eu estou trabalhando no Regional de Goiânia, que é com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. A juventude das periferias, que é um grande grito de justiça, de organização, que de fato eles precisam. E esse momento nos ajuda muito nesse sentido de a gente abrir o leque, sonhar junto, sobretudo com essa grande oportunidade que o nosso Papa Francisco, a vida religiosa consagrada, vai nos ajudando nesse sentido. Então aqui nos dá muita esperança de a gente reafirmar esse nosso compromisso com a justiça e a vida e a abundância para todos. O Padre Gabriel Naranjo, Coordenador Regional de la J-Corps para América Latina e o Caribe, destaca os objetivos dessa colisão e faz um balance general da primeira jornada do Taller. Eu me encontro em Brasília, participando em um Taller que busca promover a presença da justiça no coração da transformação global. Isso é uma proposta com a que temos soñado desde há três ou quatro anos, porque já temos avançado esses Taller em outras regiões do continente. E sabíamos muito bem que o Brasil é um lugar particularmente apto para uma proposta como esta, por a tendência dos irmãos e as irmãs brasileiras a ser sujetos do processo, por sua sensibilidade social e ecológica, por sua capacidade de relação, e também por sua inata tendência a analisar os processos desta sociedade em que vivemos. Hacemos partícipes a nossas amigas e amigos que nos verão e nos escutarão desta experiência que de alguma maneira incidirá na sorte dos pobres e da terra neste país e neste continente. Irmã Eliane Cordeiro, presidente da CRB Nacional, anfitriã do evento, dá boas-vindas aos participantes recordando o compromisso da vida religiosa com a causa da vida plena para todos. Queridas irmãs, queridos irmãos, é uma alegria poder chegar a cada uma, a cada um, desde o coração do nosso encontro. Iniciamos hoje um encontro importantíssimo, os religiosos no coração da justiça e a justiça no coração da transformação social. Então, é uma parceria da CRB, da CLAR e da J-COR, na ONU, que está possibilitando esse encontro. Somos mais de 180 pessoas dos vários estados do Brasil, jovens, religiosos, leigos, comprometidos, associados aos carismas, e todos aqui com esse objetivo claro, definido, comprometido, de dar nossa colaboração efetiva e afetiva na transformação do nosso mundo. Nosso mundo tem tantas contradições, desigualdades, injustiça, e nós precisamos unir as mãos, o coração, a mente, todos os nossos recursos pessoais, coletivos, em função de uma transformação. A CRB, como sempre, está comprometida em cuidar da vida, proteger a vida, salvar vidas. Queremos fazer isso em comunhão com a nossa igreja no Brasil, muito unido ao nosso amado Papa Francisco, que nos empurra para uma missão mais profética, audaciosa, uma igreja em saída. Então, vamos nos unir, irmãs e irmãos, para colaborar nesse novo mundo que nós queremos. O novo mundo é possível. A gente vem falando há tanto tempo. E esse encontro é organizado pela CRB, toda a infraestrutura, todo o trabalho, muitas reuniões, muito trabalho, mas que vale a pena, porque é a nossa parcela de colaboração para um mundo melhor, mais irmão, mais fraterno, mais solidário, mais justo. A irmã Verônica Brand, membro do Conselho Internacional da J-Corp, destaca a importância dessa coalizão de religiosos unidos por a justiça social. Nós, no nível de Nova York, somos os representantes de congregações diferentes e organizações diferentes, mas feitos dos nossos membros no terreno, em todo o mundo. E queremos fazer melhor a ligação entre a nossa presença lá na ONU e os membros lá no terreno. Queremos trazer as vozes de base para interferir realmente nos processos na ONU. Esta tem muito a ver com a nossa missão, porque estamos a defender a vida, defender os direitos humanos, e podemos fazer isso só com a ajuda e só com a colaboração de todos nós. Não é uma coisa de nós sozinhos lá na ONU, mas queremos ampliar as realidades a nível de base para que sejam mais efetivas na nossa missão. Esperamos que o Evangelho e os valores do Evangelho vão chegar nos espaços abertos para a voz das ONGs na ONU. Por isso, estamos contentes de estar aqui no Brasil para participar com os representantes locais. Falando da nossa colaboração, e há maneiras em que o nosso trabalho para a justiça pode ser mais efetivo e mais produtivo no futuro, na mudança de sistemas injustos. Juventudes de diversas realidades dos estados do Brasil também apresentam seus gritos e as suas esperanças. E, neste encontro, eu trago um pouco do Grito das Mulheres. A Pastoral da Juventude Nacional, de 2018 até este ano, juntos vivenciamos a campanha nacional de enfrentamento aos ciclos de violência contra as mulheres. Uma temática urgente e necessária diante dos índices altíssimos de violência contra as mulheres. As minhas companheiras são mortas diariamente, e é uma luta que é minha e de todas nós, de todos nós. E, junto da PJ, desde 2018, a gente vem ampliando essas discussões para dentro e para fora da igreja. Então, neste encontro, eu trago um pouquinho dessa realidade, visto que sou uma mulher jovem liderança da igreja, e é algo que me atinge e que atinge todas nós. Então, por isso, a importância de trazer esse grito para cá. Eu vim trazer os anseios, os gritos, da juventude do nosso estado, que é principalmente a juventude indígena e a juventude imigrante, que ali está presente, que são gritos de socorro, gritos de piedade. E o estado vem sofrendo com os ataques, tanto as juventudes indígenas, que ali estão presentes, e os escasos, com a migração no nosso estado. E vim trazendo esses gritos e esses apelos para a nova vida, para a utopia para essa juventude, para que eles possam conseguir melhores condições e viver, e viver com uma igualdade. E um dos sonhos, enquanto juventude, é que nós jovens, juventude imigrante, juventude indígena, negra, do meio rural, que também é muito presente em Roraima, no meio urbano, possa viver e desfrutar dos seus direitos, de sua justiça, e viver num mundo melhor, num Brasil melhor, num estado de Roraima melhor. A nossa luta precisa passar pela escuta da juventude, precisa passar por esse processo de abrir espaços para a nossa juventude, seja também um lugar para afetar de forma muito efetiva as outras pessoas, para que aconteça, de fato, uma transformação social, para que aconteça, de fato, uma mudança nesse status quo que somente leva o jovem para essa desigualdade, sobretudo, nas nossas periferias. Nosso trabalho com a Pastoral da Juventude, com o IPJ, e também em comunhão com o Educafro, vai nesse processo de contribuir para que essa sociedade olhe para esses jovens, que os jovens tenham oportunidade, que estejam nos espaços, também trazendo as suas histórias, as suas feridas e a sua luta, sobretudo. Então, o nosso desejo é aqui ser esse grito também no talher. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.